Alô galera, estamos aqui de volta, essa garotada, estamos na vila do Xavis, 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 tá gravando? Cadê o grito para derrubar a muralha? O grito para derrubar o gigante? O grito para derrubar a muralha? Cadê o grito para derrubar o gigante? Alegria do Senhor é a nossa? Alegria do Senhor é a nossa? Não vale, não vale, não vale, não vale, a alegria do Senhor é a nossa? Cadê o grito de vencedores? Grito de vencedores Não, não, aí não vale, não vale Não vale, já falei que não vale tirar Tá certo? Tá errado Essa é a família Bota por lá Bota por lá Bota por lá Bota por lá